Olá! Vim aqui mostrar pra vocês a nossa escovinha, que está na nossa última semana do vitrine. Lavar todos os cantinhos nunca foi tão fácil. Limpe tampas, rosca de garrafas em lugares que a esponja não pode alcançar. Mostrando para vocês aqui, ó, praticidade pra estar lavando. Aqui as nossas ecoprus, né? Olha aqui, olha, ela vai bem lá no cantinho, olha, lavar aqui também, olha a praticidade, né? Para estar lavando também as nossas tampas, os nossos vãos, tá vendo? Olha a praticidade que tem, olha, de estar lavando todos os nossos vãos das nossas tampas, tá bom? E olha, ela de R$ 39,90 está saindo por R$ 24,90. Lembrando que é a última semana da nossa vitrine. Não fica de fora dessa super promoção. Ah, e na próxima vitrine ela já não vem mais. Aproveite essa promoção!